Bem-vindos, nerdios e a todos os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo pra vocês informações sobre a Gunslinger, é uma classe nova do Lost Ark, que vem pro servidor sul-americano agora, e é basicamente uma versão mulher do Dead Eye, que é aquela classe complicadinha com três armamentos. Nunca cheguei com ela no level e o máximo, como eu falei, eu acho que é uma classe mecanicamente complicada demais, você não precisa desse tipo de complicação na sua vida, mas tem gente que gosta. Dizem nos fóruns, li a respeito, vi vídeos falando que a Gunslinger é melhor com a Shotgun, enquanto o Dead Eye é melhor com o Rifle de Sniper. As habilidades do Gunslinger tem melhor ataque speed, tem melhor dano, melhor alcance com o Rifle, então, e você pode se beneficiar da Shotgun, tá bom? Tem o Engraving dessa classe, que ela evita o uso da Shotgun, você só pode usar duas armas, então você decresce aqui, você vai apenas pra pistola e pro Rifle, embora tenham dito que o Rifle do Dead Eye é superior, e aí você diminui a complexidade da classe enquanto ganha um buff passivo, tá? Você elimina a Shotgun e as suas duas outras armas ganham uma chance adicional de Critical Rate de 30%. Critical Rate não é 30% de porcentagem absoluta, né? Depende de quanto crítico você tem, essa chance de crítico é aumentada em 30%, esse número, né? Esse rating. Isso simplifica a classe e parece que fica mais tranquila de você utilizar, mas ainda assim, você precisa observar os cooldowns aqui embaixo, né? Como é que as suas skills são distribuídas, como você coloca as suas skills. Vale lembrar que cada classe tem 24 skills aproximadamente, você seleciona 8 pra colocar nas barras, e conforme você muda pras outras armas, essas skills vão ficando em cooldown, você tem que olhar qual tá em cooldown, qual tá fora de cooldown pra você utilizar. Basicamente, você tem ciclos de DPS com o Gunslinger, a pistola é a habilidade mais importante que você vai usar pra debilitar o seu alvo e também pra se bufar. O Gunslinger tem uma capacidade de self-buff que é muito interessante, que é Movement Speed e Attack Speed. Então você se bufa, você usa a pistola pra causar um pouquinho de dano, e aí você muda pra outra arma e provavelmente você usa duas skills, beleza? E volta pra pistola. Então esse é o ciclo de DPS do Gunslinger. Vem aqui, fica com a pistola, debufa o alvo. O Gunslinger e o Derai tem a capacidade de colocar um debuff muito legal, que é Vulnerabilidade a Crítico. Você aumenta pra sua party a capacidade do chefe de tomar um crítico em 10%. Isso é bem legal. Então você vai lá, debufa o chefe, se bufa, utiliza as suas skills, se bufa, fica mais rápido, Attack Speed, Movement Speed, aí você muda, por exemplo, pra Shotgun. Duas skills é o tempo das suas skills da pistola voltarem. Você tem que voltar de novo, utiliza as suas skills de pistola. Então em cooldown você usa o rifle. Duas skills é o tempo de você voltar pra pistola de novo. Então nessa rotação você tem que ficar atento. É o famoso complicado, mas tem gente que gosta. Se você gosta de muito botão, se você gosta de muitas opções, se você gosta de muitas habilidades diferentes, tem que decorar um monte de sequência. Essa é a classe pra você, né? Num PVP da vida, eu acho que é uma complicação muito exagerada, uma vez que você tem que prestar atenção em um monte de cooldown no tempo do seu dash, né? O seu dash não é brincadeira, tem aqui 8 segundos. Ó, é um dash um pouco melhor do que o do Derai, que dura 9, né? Enfim, você tem que olhar o cooldown do seu dash, reagir ao que o oponente tá fazendo e ao mesmo tempo ficar, ah não, é, essa classe, essa pistola, ah não, como é que era a outra habilidade? Ah, eu preciso de um pouquinho mais de mobilidade, ah, onde é que tá isso, entendeu? Então, é, caras, usem conforme o coração de vocês. Eu não aconselharia para iniciantes do Gunslinger, mas existem jogadores fantásticos que são excelentes com essa classe. Como eu disse, é uma máxima do joguinho, o famoso high risk, high reward. Então, se você masteriza essa classe, ela, sem dúvida, faz um estrago gigantesco. É uma classe que te deixa de boca aberta, você fala assim, como é que o cara faz isso, velho? Eu não acredito, com essa classe, caramba, velho. Mas não é simples, não é simples, então se você é um jogador casual, se você não é um jogador tryhard, se você não é um jogador que... Se você é um jogador que o seu cérebro se embanana enquanto você tá só olhando aqui para essas 8 habilidades, você não quer ter que usar mais 8, sobretudo trocando entre conjuntos dessas habilidades, né? A vantagem dessas classes é que existe um cooldown praticamente nulo entre a troca das armas, tá? Você pode trocar e simplesmente já apertar outra skill, tipo, instantaneamente, que ela não vai ter um delayzinho, entendeu? Ela vai castar essa skill, por exemplo, vou apertar Z e Q. Opa, apertei Tab também. Olha só, mais um motivo para você, para eu evitar, né, usar essa habilidade. Ó, vou usar o X e o S. E aí vocês vão ver que... Enfim, tem que ter um timezinho, aparentemente. Tem que ter um timezinho, mas é quase que instantâneo. É quase que instantâneo. Bom, eu faria como eu faço com minhas classes, que é eu soco o botão até sair a skill, tá bom? Então você vem Z, E, você vem Z, W. É praticamente instantâneo, mas não é full instantâneo. Você não pode apertar, tipo, ao mesmo tempo na loucura. Tá vendo? Olha lá. Cannot use the skill in current instance. Bizarro! Vocês estão vendo o tanto que é bizarro? Você não pode usar esse skill na instância corrente. Ou seja, ele acionou a skill de pistola e eu já estava na instância nova. Foi isso que aconteceu. Bom, pelo menos as pessoas que jogam da classe falaram isso, né? Que é praticamente instantâneo, mas não é tão instantâneo assim. Talvez eu tenha errado o botão. Eu estou de pistola, eu vou trocar para a shot e ganha e vou apertar o R. Eu apertei o R. Galera, o jogo é maravilhoso. Lost Ark é foda. As classes são todas muito bem desenhadas. Mas de coração, de coração, eu diria para vocês. Pode ser o Ping falar. É porque todo servidor norte-americano tem ali 120ms de delay. Tudo bem. De coração. Não recomendo. Tem gente que adora pegar a classe mais difícil do jogo e tal, com mais mecânica. Ficar apertando o botão pra caramba. Eu não recomendo. Nem essa, nem a Dead Eye. Mas se você for um jogador brabo de Gunslinger ou de Dead Eye, eu tenho prazer de assistir seus vídeos. Manda, faz vídeo de PVP. Cara, me manda porque é uma mecânica deliciosa de assistir. Não tem habilidade. Não vou atrás. E aí eu instruo vocês a, se tiverem juízo, não fazerem o mesmo. Beleza? Deixe aí nos comentários o que vocês acham dessa classe. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Live todos os dias em trovo.live barra joga como ogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti